Na tarde de hoje, bairros das zonas norte e sul de Manaus ficaram sem energia elétrica por pelo menos duas horas. Semáforos pararam de funcionar e o trânsito ficou congestionado em algumas avenidas. Em nota, a Eletrobras Distribuição Amazonas informou que houve um desligamento automático na linha de transmissão que atende a subestação Mauá 3, causando a interrupção de 30% da carga total de energia. Equipes da concessionária foram à subestação para verificar o problema e restabelecer o abastecimento de energia nessas áreas. E um homem foi preso em flagrante, acusado de estuprar uma menina de 12 anos na zona centro-sul de Manaus. As informações deste caso com o repórter Juscelio Paiva. Pois é, Marcela, mais um caso, né? Desta vez, o homem foi preso. O Francimar Videira da Cruz ainda permanece detido aqui na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente. O caso ocorreu ontem de manhã, no momento em que a vítima, uma menina de 12 anos, caminhava para a escola. Ela relatou à polícia que foi surpreendida por dois homens que perguntaram para onde ela ia. Ela relatou que estava indo à escola quando foi capturada e levada para uma casa que fica em Umbeco, lá na área do Aleixo, na zona centro-sul aqui da capital. Lá dentro da casa, um dos criminosos, que foi justamente o Francimar, estuprou a menina, enquanto o comparsa dele aguardava do lado de fora. Depois disso, eles liberaram a menina que denunciou o caso aos pais. Então, segundo a polícia, os pais iniciaram buscas pela área e localizaram o suspeito e acionaram a polícia. O homem permanece detido. Ontem mesmo, a menina já fez o exame de conjunção carnal e a delegada aqui da DEPCA aguarda o resultado do laudo. Por enquanto, ele permanece detido e foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio. E olha, a seleção para o Art Music 2017 já terminou. Dos 900 candidatos inscritos, 42 foram selecionados. É o novo programa da TV em Tempo que estreia no dia 21 deste mês. As inscrições acabaram. E as seleções já começaram. Jurados apostos. Em apenas uma semana, foram mais de 700 inscritos. Arlindo Júnior, Ellen Mendonça, são dois dos cinco jurados do Art Music 2017. E para eles, o quesito principal a ser avaliado é a voz. Mas ela tem uma personalidade que é diferenciada. A voz é importante, né? Como a pessoa vai se compor na cena, né? A apresentação dela vai ser muito importante também. Afinação, interpretação, ritmo, postura de palco, né? O que ele está passando para quem está assistindo. A apresentadora do programa, Camila Jennifer, acompanha de perto toda a seleção. A gente está aqui, olha, suando a camisa para levar o melhor para vocês. A gente está muito ansioso também, porque a gente sabe que a família se une, os amigos se unem para torcer. É em prol do candidato, mas todo mundo se diverte. Os vídeos são vistos um a um. No mínimo, três dias de muito trabalho. Candidatos com potência Candidatos que mostravam a cara E acredite, outros não Uns bem afinados Outros nem tanto Alguns engraçados E olha que teve candidato que animou e conquistou os jurados 42 candidatos foram selecionados A lista você pode conferir no entempo.com.br E a partir do dia 21, eles vão poder mostrar o que sabem fazer Daqui a pouco tem as ações que comemoraram o Dia das Crianças aqui na capital E fiéis lotam o Santuário de Aparecida para celebrar o Dia da Padroeira do Brasil É já, já E a partir do dia 21, eles vão poder mostrar o que é 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 A CIDADE NO BRASIL